Quando estou em silêncio Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez O meu coração é lindo e martins Mas nada se compara a ti Nada se compara a ti São flores pra meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Se um dia eu voltar à cama Não será ninguém igual a ti É que é o marxismo! É o marxismo! É inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo seus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passa Tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me ver chorar Quer me ver chorar Quer me ver chorar Quer depois de zapar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Mas nada se compara a ti Quero ouvir Meu amor Me deixa só te respirar Meu amor me deixa só te respirar Me deixa só te respirar Nada comparado a ti Se um dia eu voltar à cama Não será ninguém igual a ti Não goste de me partir Ele merece Ele merece! Ele merece! Obrigado, gente! Que energia! Que energia! Que energia! Uma vez que gosta Se você que era